Hi there, English students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype, focadas em conversação para todo o Brasil. E vamos hoje para a nova, mais uma dica de inglês. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra long. Long significa longo. So, let's get started. Repita os termos em inglês. Extended, lingering, endless, lengthy, prolonged, lasting, protracted, sustained, stretched, continued, expanded. Phenomenal! Espero que tenham gostado. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Para aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. See you next video! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida